Lembrando a todos que estamos em busca do novo MF Garcia Bane o Yasuo que cai no seu time O nick dele é a lambida no sapo Quem aí no chat acha que eu devo banir o Yasuo, digita 1 Mas pelo nick dele eu bano o Yasuo Falou Guys, eu preciso jogar com algo que mate o outro inimigo Pra conseguir matar bastante Nossa, vamos a uma de nico? Vamos a de nico Vou jogar uma de nico usada, Django Se der pra tiltar, tiltou, se não der, não tiltou Não, 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 como não, não, não Não, 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 não Digo eu não Vai subindo escadinha Tá descendo agora Nossa, tá mal alta a música Bora de música triste Todo mundo mandando carinha triste aí, vai Quero ver todo mundo triste Eu não quero ver ninguém feliz nesse chat Se tiver alguém feliz eu vou dar ban Isso, todo mundo triste Isso, muito bom Enquanto eu não matar ninguém, todo mundo triste Enquanto eu não der o First Blood Ninguém feliz, ninguém, ninguém Eu não vi nem onde o cara startou, velho Que tristeza Que sentimento de muito triste, velho Muito triste Cara, que momento, que música Vamos que vamos E o Gabriel JJ Vai ser o cara que vai mudar a história O rumo do XQ dele Boa, Gabriel JJ Você é responsável Pela alegria da nação Pais, agora a gente pode voltar a ser feliz Ai, ai Tem que aumentar mais Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê O legal de campar O Gabriel JJ Que tá de Pantel É que quem joga de Pantel Geralmente não pensa Então se eu der 89 ganks nele Ele vai tomar 90 ganks, tá ligado? Me ajuda, cara Então vem cá Se você quer, você vai aguentar Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Aê, bardo Tá me ouvindo? Vou fazer um esquemão Vou me vestir de você Você se esconde Quando eles pularem em mim Você chega Ok? E hoje nós nem conversa Aê Aê Eu parado no bailão O popozão no chão O popozão no chão Olha lá, olha lá Os caras vão dar engage em mim Aê Toma Ai, caralho O popozão no chão O popozão no chão O popozão no chão Deu errado, mas deu bom Quando eu dou outro ataque Eu me transformo, velho Como assim? Vou dar um trash talkzinho Pra apimentar esse jogo Ou Como é jogar sem jungle Eu canto o musicão O musicão é bom O musicão é bom Vai, mano Caralho KKKJ Olha a Leblanc subindo Olha só a Rivi Cudeu Nossa, me fodi Caralho, viado Leblanc é broken Eu vou voltar top Fio Eu não vou parar não Gabriel JJJ Vai morrer 89 vezes Fio Pra gastar aqui, tá ligado? Eita, olha ele ali Puto bobinho É Uh Se a Leblanc chegar Eu vou de base, né, velho? Isso aí é um fato Ah, a Leblanc não chegou Vou ficar aqui quietinho Olha a vida já dele Boa Robinho Ah, o cara tá pingando no cara errado, mano Ah, Gragas Meu Deus, eu não sei quem foi pior, velho Eu não sei se eu fui pior ou o Gragas Foi pau a pênis, eu acho, hein, mano Ô, Pimp, sou seu filho Estava com saudades de mim? Estava Me fala um pai que não sente saudades do filho Só o pai que vai comprar cigarro, né? Mas eu não sou esse pai Eita, aí, Itaú, sim Aí tá complicado Aí foi de base, né, meu parça Ei, tá o Pantheon Uh, dale Ei, Pantheon tá 1 barra 8 Bora Vamos matar o Pantheon Até ele ficar 1 barra 30 Ele tá com 30 de farm Dá pra piorar Bora Eita Eita, olha o que enfatizado Estourando 1 barra 10 GG, top, ferro 5 Os cara não entende Que não é eu que sou ruim O jungle deles que é bom Ah, velho Eu não sei o taco esse herói, mano Ele é útil Esse cara aí tá sem útil, hein, mano Nossa, ele é... Que stun, hein, Bardão Falou Falou Falado Ai, ai, ai Uh Ai, ai, ai Ai Legal Sou muito ruim Eita, rapaz Eita, rapaz Eita, rapazinho Ah, sei lá Nico é complicado, velho Complicadíssimo Pulado Nossa, peguei Easy peasy, bro Panteão Treina mais Jogou de 4 Pega o prata 4 Pra jogar no time Por quê? Por quê? Você quer que eu diga? Ai Oh my god, bro Falou Nico, me fala quantas vezes meu jungle foi no top Nenhuma Você me deixou pistola Bum Ah, velho O cara me deu KS, bro Ai Flechei sem querer, velho Desanima A Rito não sabe fazer a porra de um simples jogo O que que a Rito tem a ver com isso, mano? O Gragas Tá 08 E o Pantheon Passando fome Coitado dos caras Aí começou a DR A famosa DR do Loelo, né? Chega um ponto de jogo Todo mundo Foda-se o jogo Vamos debater aqui De quem que é a culpa? Eu acho que o Pantheon Não tem culpa E um report No Gragas É válido O que acham? Eu vou desestabilizar os caras Os caras vão ficar nervosos agora Tô com fome Porque o Pantheon com o Tera Riven Fácil, mano Vale Olha lá Olha pra aí Olha pra aí Olha pra aí 1 barra 15 Tá quase Batendo recorde Ih, Pantheon Brasilean Pantheon 15 Ears Aí, rapaziada Vou pegar um assaizão lá Com banana Pra dar um chesque Já vão pensando no futuro Nick Que eu vou mudar Não gostei do Toninho do Uber Já veio Esse Nick Tá muito Fios bad Se você sair Você volta Você volta E volta A uma casa vazia Que eu ia vir Tchau, tchau.